Olá, no programa Argumento de hoje, nós vamos falar sobre o estado de conservação das BR-174 e 319, que tem prejudicado a economia dos estados do norte do país. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o senador Chico Rodrigues, no União Brasil, do estado de Roraima. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez esse convite e tratar de um assunto tão relevante para a região norte do Brasil, especificamente para os estados de Roraima e do Amazonas. Senador, eu queria começar primeiro pela BR-174. Que ligações ela faz e qual é o estado de conservação dessa rodovia? Olha, a BR-174, eu diria que é a espinha dorsal, no sentido longitudinal, de Manaus para a fronteira com a Venezuela e derivando em Roraima para a República Cooperativa da Guiana. Ou seja, essa estrada é de fundamental importância para a integração do norte do Brasil com os dois países irmãos vizinhos. Pois bem, essa estrada, ela constantemente tem problemas de trafegabilidade e o DENIT vem, apesar das limitações de recursos que tem, tem procurado investir no sentido de dar trafegabilidade em condições boas para toda a população do nosso estado de Roraima, porque é a única via de comunicação rodoviária com o Amazonas. E lógico que hoje nós temos discutido muito a questão dessa rodovia, especificamente na reserva indígena dos Vaimiris a Troaris, ali são aproximadamente 125 quilômetros, onde a grande maioria está no estado do Amazonas e sempre em condições precárias de trafegabilidade, causando os prejuízos gigantescos à economia do nosso estado. Até porque ali, por ser um corredor de passagem, tanto de transporte pesado quanto ônibus e pequenos veículos, com relação à economia que eu me referia, é exatamente também um corredor de exportação para a Venezuela. Só para você ter ideia, entra na Venezuela em torno de 2.500 carretas carregadas de alimento por mês e considerando ainda as centenas e centenas de carretas que passam ali para atender o estado de Roraima, seja na questão de alimentação, dos insumos, etc., seja na questão do gás para atender a termoelétrica que tem ali no nosso estado, que foi recém inaugurada. Portanto, eu diria que essa importante rodovia, ela é fundamental porque liga disso, e repito, porque é importante ficar na mente das pessoas, da população brasileira, ela liga o estado do Amazonas com o estado de Roraima e, consequentemente, com a República Bolivariana da Venezuela e a República Cooperativa da Goiânia. São dois países irmãos, importantes, estrategicamente para o Brasil, e nós somos um corredor de exportação natural. E com essas rodovias, e com essa rodovia deteriorada, com uma manutenção muito sensível, frágil, claro que diminui, aumenta o tempo de transporte, causa problemas gravíssimos nos veículos de transporte. Consequentemente, esse custo Brasil, ele vai refletir, obviamente, para o nosso estado, para os importadores, para os exportadores, para os comerciantes locais e, por que não dizer para toda a população, porque com a trafegabilidade difícil da estrada, logicamente, quem sofre realmente é a população do nosso estado de Roraima e aqueles empresários que fazem as importações e exportações para a Venezuela. Portanto, eu diria que é o momento que nós estamos nos dedicando bastante. O DENIT, através do seu diretor-geral, o general Santos Filho, tem procurado o máximo possível envidar esforços no sentido de manter essa importante rodovia de mil quilômetros, mil quilômetros, quilômetros. Do quilômetro zero no Amazonas até a fronteira com a Guiana, na localidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, são mil quilômetros. E, derivando em Boa Vista até a fronteira com a República Cooperativa da Guiana, são em torno de 850 quilômetros. Portanto, é uma rodovia estrategicamente importante para o Brasil, não é só para a Roraima, porque é o grande corredor de exportação da região norte. E a BR-319, senador, como é que está a situação dela, que as ligações que ela faz também? Pois é, a BR-319 é o grande gargalo para a economia da Amazônia e leia-se especificamente os estados, novamente, do Amazonas e o estado de Roraima. Essa é uma rodovia de aproximadamente 850 quilômetros, que há 30 anos atrás era totalmente asfaltada, com a trafegabilidade segura, etc. Mas, em função do clima da Amazônia, em função do solo daquela rodovia, ela foi se danificando e, obviamente, nos últimos anos, 10, 15 anos, 20 anos, é um sofrimento fazer o tráfego do Amazonas para Porto Velho. Ora, é a única rodovia possível de ligação de Roraima e do Amazonas com o Brasil. Ela tem hoje aproximadamente 200 quilômetros asfaltados em condições de boa trafegabilidade, entre o município de Careiro, em a localidade de Careiro Castanho, até o quilômetro 195, se prolongando mais uns 40 quilômetros, de uma certa forma razoáveis. Depois, o que nós chamamos de um meião, que é exatamente do quilômetro 250 ao 655, são aproximadamente 400 quilômetros em situações dificílimas de trafegabilidade no período do inverno. E, dessa localidade, desse quilômetro 655, que é o município de Humaitá, até Porto Velho, são mais 150 quilômetros, mais ou menos, e numa condição também de boa trafegabilidade. Portanto, problemas dificílimos de solução por parte do Ibama veio se arrastando, se arrastando, com o pedido de licenças ambientais para que o DENIC pudesse, na verdade, fazer os projetos e o governo federal, que vai aplicar em torno de 2 bilhões de reais na conclusão desse trecho do meião, que nós chamamos, desses aproximadamente 400 quilômetros, possa intervir. E, graças a Deus, recentemente, o Ibama concedeu a licença prévia para que o Ministério da Infraestrutura, através do DENIC, pudesse lançar o edital para contratar o projeto que vai, na verdade, fazer todo o traçado para reconstrução desse trecho da estrada, que é fundamental. Ora, alguém pode criticar ou fazer algum comentário em relação ao custo dos 2 bilhões de reais desses aproximadamente 400 quilômetros que falta para interligar Manaus a Porto Velho. Isto não é absolutamente nada para o que representa, em termos de economia, e mais, a ligação da Amazônia com o resto do Brasil. A ligação, no momento, é apenas fluvial e aérea, né? Enquanto que a ligação rodoviária, ela é fundamental. Você sabe que você pode sair do nosso estado, lá na fronteira, Ipacaraima, Boa Vista, capital de Roraima, Manaus, Porto Velho, até o Rio Grande do Sul. Mas nós não temos esse direito ainda, porque essa integração nacional, com a dificuldade do tráfego da BR-319, ela fica literalmente prejudicada. E aí, os dezenas, centenas, milhares de caminhões que poderiam estar transitando ali, com o menor tempo de percurso, com maior eficiência de transporte de cargas, para abastecer a Amazônia, como todo o norte, a partir de Manaus, Roraima, e também os mercados vizinhos internacionais, como a Guiana e a Venezuela, ficam literalmente prejudicados. Então, eu sou um dos defensores desta obra. Acho que a bancada do Amazonas, de deputados federais, senadores de Roraima, deputados federais, senadores, né? Inclusive os colegas, deputados federais e senadores do estado de Rondônia, devemos nos unir num esforço coletivo para que o governo federal possa efetivamente viabilizar esses recursos e dar ao nosso estado, ao estado do Amazonas, ao estado de Rondônia, essa rodovia concluída para que nós possamos fazer a verdadeira integração nacional. Dentro desse ponto de vista que você colocou, além da questão econômica dos estados, tem toda a importância econômica para o país. Do ponto de vista legislativo, além da união dos senadores e deputados desses estados, o que mais poderia ser feito, senador, para permitir que essas obras aconteçam? Olha, eu sou um dos defensores de que o governo federal tem condições de reivindicar junto aos organismos internacionais de financiamento, o BID, o Banco Mundial, o próprio Banco do BRICS, o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, recursos que são para projetos estruturantes, que representam uma importância fundamental para o nosso país. E esses organismos de crédito internacional, para projetos estruturantes, eles são fundamentais para o Brasil e para qualquer outro país da América Latina. Então, inclusive, eu tenho dito para o general Santos Filho que é fundamental o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, ter acesso a esses investimentos, para, inclusive, paralelamente, recuperar a malha viária do país, que é em torno de 65 mil quilômetros, dos quais 50% está em condições difíceis de trafegabilidade. E com esses aportes internacionais, até porque o Brasil tem capacidade de pagamento, não tem liquidez agora, mas tem capacidade de pagamento desses recursos, desses investimentos com esses financiamentos internacionais, possam, na verdade, melhorar a malha rodoviária nacional. Porque o Brasil, hoje, pelo menos hoje, ainda é um país onde o transporte rodoviário é o que leva à riqueza desse país. Portanto, sou um defensor intransigente desses recursos. Tenho dito isso, dizia para o ministro Tarcísio, digo agora para o nosso general, para o doutor Marcelo, atual ministro da Infraestrutura, para o general Santos Filho, que é um entusiasta dessa ideia também, mas ele é apenas diretor do DENIT, que esse é um grande momento. Afinal de contas, as estradas continuam se deteriorando e é necessário que haja uma recuperação total da malha rodoviária nacional. E no caso específico da BR-319 e da BR-174, aí sim, é que os investimentos para nós na Amazônia interessam muito, porque prejudicam, na verdade, com a dificuldade de tráfego, pelas condições de utilização dessa estrada, de manutenção, conservação, etc., dificulta muito a nossa economia. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui para explicar toda essa situação lá dos estados do norte do país. Eu que agradeço, muito obrigado a todos e esse é o nosso país, esse é o Brasil que nós queremos investir cada vez mais para continuar crescendo. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Obrigada. 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 Obrigada.